RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 8 de agosto. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Incêndio de grandes proporções destrói lojas de autopeças. Três Lagoas receberá 76 milhões de reais para obras de drenagem. Mutirão de limpeza vai para o bairro Santa Rita e Nossa Senhora das Graças. Primeira corrida de São Vicente ocorre no próximo mês aqui em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Esse é o destaque para hoje. Seis horas e trinta e três minutos, seis e trinta e três. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia. Para você que acompanha o RCN Notícias desta terça-feira, vamos falar da visita do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que anunciou aqui em Três Lagoas a criação de mais duas novas varas. Daqui a pouco eu explico em detalhes. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Obras de dois crazes estão prestes a serem concluídas. Em instantes, você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Trinta e três. Vamos com o Sidney Cardoso. Nós tivemos um probleminha na conexão com o Sidney. Vamos ver se a gente consegue restabelecer contato para que o Sidney traga o seu destaque nesta manhã de terça-feira. Oi, Sidney. Bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia. Bom dia a todos. O nosso destaque na área da saúde. Vamos falar sobre casos de chikungunya aqui em Três Lagoas. E também sobre as oportunidades de emprego em Três Lagoas. Já, já, todos os detalhes. Combinado, Sidney. Já, já, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta terça-feira. Agora são seis horas e trinta e quatro minutos, seis e trinta e quatro. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão aponta céu ensolarado na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima poderá chegar a 36. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 35 graus. Parecida do tabuado, registra a temperatura mínima de 21 e máxima de 34. Inocência tem mínima de 19 e a máxima de 34. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima deverá ser de 34. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. É terça-feira daquele jeito, vamos lá. 19 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas. Acabou de mudar, Ana, para 20 graus. 20 graus, né? 20 graus. E a umidade relativa do ar está naquele limite recomendável que é de 60%. Mas isso vai cair bastante, como a gente sabe, né? Durante o dia, cair aí para um torno de 25% lá pelas duas horas da tarde, no meio da tarde, né? Então o tempo vai ser sempre seco e a gente tem que se cuidar. Abrindo a janela aqui para o nosso céu de Três Lagoas, vemos algumas nuvens, mais um céu muito bonito, um azul lindão aí para esse inverno aqui no centro-oeste do Brasil. Está bonito a imagem, né, Ana? Exatamente, né? A previsão do tempo para os próximos dias indica, então, uma semana marcada por calor intenso e condições secas em todo o Mato Grosso do Sul. Até a quarta-feira, o tempo segue firme com sol predominante e variação de nebulosidade. A temperatura deverá se manter acima da média, com valores que podem variar entre 34% e 37%, principalmente nas regiões sudeste, pantaneiro e norte do estado, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. Coordenado pela meteorologista Valesca Fernandes, O Centec aponta que a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica é responsável por inibir a formação de nuvens e chuvas, resultando em um ambiente seco e quente. A umidade relativa do ar continua sendo baixa, variando entre 10% e 30%, o que aumenta o risco de incêndios florestais. A recomendação das autoridades é para que a população evite atear fogo em vegetação ou outros materiais, pois as condições climáticas são propícias para as ocorrências de incêndios. As temperaturas mínimas esperadas para os próximos dias ficam entre 18 e 20 graus nas regiões sul, leste e sudeste, enquanto as máximas variam entre 30% e 34% nas regiões pantaneira e sudeste. As mínimas deverão ficar entre 21 e 24 graus e as máximas entre 35 e 37 graus. Já nas regiões norte e bolsão, as mínimas ficam entre 19 e 20 graus, com máximas alcançando entre 32 e 34 graus. Além disso, os ventos estarão atuando predominantemente no quadrante norte, com velocidade entre 40 e 60 km por hora, podendo haver rajadas que ultrapassam os 60 km por hora. É a previsão do tempo, então, para esta terça-feira em todo o Mato Grosso do Sul. A partir de amanhã, a previsão é de que as temperaturas comecem a reduzir um pouco e para o final de semana, no sábado, Três Lagos deve registrar mínima de 11 graus. Tem previsão de frio para Mato Grosso do Sul neste final de semana. Agora são 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC, pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais, nosso muito obrigada pela tua audiência. E olha só, gente, um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja de autopeças na Avenida Filinto Miller, no bairro da Lapa, aqui em Três Lagoas. O incêndio aconteceu nesta segunda-feira. Acompanhe a reportagem. O fogo começou por volta das 12h30 e durou cerca de duas horas. O estabelecimento, que estava cheio de peças de veículos, pneus e até um carro, foi completamente destruído. A fumaça densa chamou a atenção dos moradores, que ajudaram a salvar os móveis de uma residência nos fundos, cujo telhado foi destruído. O proprietário da oficina estava dormindo quando o incêndio começou e foi acordado pelos moradores. Felizmente, ninguém ficou ferido. Um casal que vive na casa ao lado também estava dormindo e conseguiu sair ileso, embora parte da residência tenha sido atingida. Tassiane mora na casa ao lado, que foi atingida e contou como foi. Eu e meu marido estávamos dormindo, que ele chegou do serviço hoje de manhã. A gente só escutou alguém chamando, uma mulher chamando. A gente só correu, pegou os documentos, deixou tudo lá e depois o vizinho começou a entrar para ajudar a gente a tirar os móveis. Foi isso. Vocês começaram a tirar os móveis da casa dele também? Também. A gente, a união faz a força. A gente começou a se unir e ajudar lá em casa. Terminou lá da minha casa, já foi da casa dele também. Como eu tenho um sono muito fraco, assim, podemos dizer, eu já corri, já acordei meu marido e a gente já saiu desesperado. Eu estava bem nervosa, meu coração acelerado e deu certo. A gente está aqui, graças a Deus. Deus nos deu o livramento, né? O tenente Wesley Ferreira Brito, do Corpo de Bombeiros, falou sobre o atendimento a esta ocorrência. Foi um incêndio em comércio, ainda não sabemos a causa do incêndio. Iniciou na frente do barracão, consumiu praticamente todo o barracão e atingiu parte da residência que ficava aos fundos. A gente não sabe ainda a causa do incêndio, né? A Polícia Civil vai realizar a perícia para identificar a causa desse incêndio. Durante a ocorrência, foram utilizados cinco caminhões para controlar este incêndio. Três viaturas do Corpo de Bombeiros e dois caminhões-pipas particulares. Foram utilizados 30 mil litros de água no combate ao incêndio. Diferente de comentários no local, o tenente do Corpo de Bombeiros disse que não houve falta de água. A gente utilizou o recurso de água que nós tínhamos e depois foi feito o abastecimento dessas viaturas que estavam combatendo o incêndio, mas não houve falta de água. Isso é normal utilizar do que vocês terem aqui no hidrante, pegar de outro caminhão, é mais rápido? Sim, o abastecimento é normal. Após consumir todo o recurso hídrico, o recurso de água das viaturas, a gente realiza o abastecimento e retorna para o local do incêndio. Aqui, pelo que vocês analisam, o que foi mais difícil para poder controlar esse incêndio? É uma educação comercial e ao lado dela tem uma residência. Então existe o risco desse incêndio passar para a residência, pessoas ali habitam essa residência. Então a gente tem que ter esse cuidado de proteger, além dos materiais, as vidas que ali estão próximas. A fumaça densa chamou a atenção não só de quem acompanhava o incêndio, mas de moradores de outros pontos da cidade. O tenente Wesley explicou que a fumaça escura deve-se ao tipo de materiais que estavam no local. Borracha, plástico, é normal durante a queima desses produtos, produzir essa fumaça preta. Durante a operação, o morador foi detido por atrapalhar o trabalho dos bombeiros e desacatar os militares. O bombeiro é treinado para isso, então nós temos a capacitação técnica para fazer isso. Às vezes as pessoas de fora não compreendem, mas essa forma de conduzir nossos trabalhos é que consegue atingir os resultados satisfatórios, resultados que podem minimizar esse prejuízo e às vezes as pessoas não conseguem compreender isso daí. Pois é, né gente? Infelizmente, esse incêndio de grande proporção ontem aqui em Três Lagoas, no Alto Peças do Que Não, uma pessoa muito conhecida aqui na nossa cidade, ali na Vilinda Filinto Miller, esse incêndio destruiu totalmente o Alto Peças dele. Houve bastante trabalho aí por parte do Corpo de Bombeiros, né? Deu bastante trabalho para o Corpo de Bombeiros poder controlar este incêndio. Durou cerca aí de duas horas para controlar totalmente. Tudo destruído ali no local. Infelizmente, ainda teve pessoas tentando atrapalhar, como esse homem, né? Esse senhor que acabou sendo detido. Enfim, tem que deixar o pessoal do Corpo de Bombeiros fazer seu trabalho. Quando eles estão ali, eles sabem o que estão fazendo, né? E por falar nesse incêndio, são 6 horas e 44 minutos, 6 e 44, nós vamos ao vivo para lá, onde está agora o repórter Sidney Cardoso, que chega com informações para a gente ao vivo agora, direto do local. Sidney, como que está a situação por aí? A gente mostrou aí nesta reportagem um incêndio de grandes proporções. E qual é a realidade nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, como mostrou na reportagem aí, a situação que ficou. Nós estamos aqui ao vivo para mostrar de perto como está a situação no momento aqui da oficina, que foi totalmente destruída pelas chamas e chamou e mobilizou todas as autoridades, o Corpo de Bombeiros, na tarde de ontem, e sensibilizou muito a população, os moradores que presenciaram esse momento aqui de queimadas. Vou pedir para o nosso cinegrafista aqui, Ricardo Vinícius, mostrar aqui um pouco. Nós estamos aqui em frente à oficina. Agora há pouco nós conversamos, batemos um papo aqui com o proprietário da oficina e aquele semblante dele aí de tristeza pela grande perda, Ana. Já conversei com ele para saber mais ou menos o que ele estima de prejuízo aí da loja, da perda. Ele estima aí em torno de 800 mil reais de prejuízo. Uma coisa lamentável porque é uma construção, é uma propriedade, uma construção de vida aí de repente, né, Ana? De toda uma história de vida aí, de trabalho, dia a dia. E perder assim do nada, tudo é algo muito triste e lamentável. As imagens mostram aí, totalmente queimado a parte interior, os carros que haviam dentro, os equipamentos, peças, que peças não são baratas, né, são peças automotivas, são muito caras. Então, é uma situação lamentável, muito triste, Ana. Nós estamos aqui acompanhando e se sensibilizando com a situação também. Ana? Com certeza, Cid, né? A gente é muito solidária a tudo isso, né, que aconteceu aí com o Quenão. É uma pessoa que trabalha há muitos anos nesse ramo, né? Tinha de desmanche, depois montou esse auto peças há muitos anos nesse segmento. Você chegava e encontrava tudo quanto é tipo de peça, de veículos, né? Peças usadas, peças novas. Ele reformou esse barracão, obedecendo todos os critérios determinados pela vigilância sanitária. Infelizmente, é por conta desse incêndio, acabou tendo destruído aí seu auto peças ontem, conforme você disse. Agora, pela manhã, você já conversou com o Quenão. Estima-se, então, um prejuízo em torno de 800 mil reais. É muita coisa, né, gente? A gente precisa verificar se ele tem seguro. A gente não sabe se ele tem seguro, né? Porque, geralmente, o seguro acaba cobrindo. E se não tem, como que fica a situação? Não é fácil, né, gente? Você acordar pela manhã e se deparar com uma cena dessa, né? Anos pra você construir isso, trabalhando aí no duro, né? A vida toda, enfim. De onde você tira o seu sustento e aí se depara com uma situação dessa. A gente lamenta muito, fica muito entristecido com toda essa situação. E aí tá fechado, né, o Sidney? Não tem nem condições, porque destruiu tudo. A casa do Quenão, inclusive, fica aos fundos aí do Auto Peças, que fica na Avenida Filinto Miller. E ficou tudo interditado aí, né? Isso mesmo. Tá tudo fechado no momento aí. E aí ele tá aqui com uma pessoa acompanhando, fazendo uma avaliação dos estragos, Ana. Eu vou conversar um pouco mais com ele depois. E aí a gente vai obter mais informações ainda sobre a situação e os próximos passos que ele vai tomar aí, sobre seguro, o que ele tem de possibilidades pra essa situação. E nós atualizamos a população desse caso através dos nossos portais nas redes sociais aí também, o portal RCN67 e também no TVC agora, às 11 horas da manhã. Perfeito, Sidney. É importante realmente a gente obter mais informações, até porque, de repente, é uma pessoa que vai precisar da ajuda da sociedade pra reconstruir o seu estabelecimento. A gente sabe que a sociedade de Três Lagoense é muito solidária nesses casos. Obrigada, viu, Sidney, pela tua participação. Sidney Cardoso trazendo mais informações pra gente a respeito aí desse incêndio de grandes proporções que destruiu ontem essa loja de Auto Peças na Avenida Filinto Miller, a loja do nosso querido amigo Quenão, né? Uma pessoa muito querida, conhecida aqui na nossa cidade. E a gente deixa aqui nossa solidariedade, enfim, nosso apoio também no que for preciso pra, enfim, tentar reverter um pouco desses prejuízos que esse empresário teve aqui em Três Lagoas. Não é o primeiro caso, né, que a gente mostra de situação como essa. Acho que foi um ano retrasado, ano passado, salvo engano, uma outra oficina também na saída pra Campo Grande também foi destruída por incêndio, né? Na oportunidade a gente até conversou com o empresário que precisou da ajuda da população, da sociedade, pra poder reabrir, reerguer o seu estabelecimento, enfim. Agora a perícia da Polícia Civil está apurando as causas desse incêndio, porque o corpo de bombeiros esteve ali pra poder controlar, mas agora a parte de saber a causa, o que teria acontecido, o que motivou esse incêndio, aí fica a cargo da perícia da Polícia Civil. E claro que nós vamos continuar acompanhando esse caso pra saber o que de fato teria acontecido, por que esse incêndio foi registrado aí nesta oficina, na verdade no Auto Peças, né, nessa loja de Auto Peças, do que não. Agora são 6 horas e 49 minutos, 6 e 49. A gente muda de assunto agora pra falar a respeito de podas de árvore, viu, gente? O corte ou a poda das árvores sem autorização da Prefeitura continua sendo ilegal. A lei que fiscaliza essa prática existe desde 2009, mas ainda assim, muitas pessoas se recusam a se atentar para o assunto ou acabam agindo de má fé, prejudicando a arborização urbana. Neste período de seca e de muitas queimadas, as árvores se tornam cada vez mais essenciais para manter um equilíbrio na temperatura e umidade do ar. Elas reduzem a emissão de carbono na atmosfera e também fornecem uma sombra fresca para quem quer fugir desse tempo. Mas muitas pessoas ainda não reconhecem o valor que uma árvore tem e acabam cometendo crimes, como a poda e remoção irregular. Neste ano de 2024, a Secretaria de Meio Ambiente de Três Lagoas registrou 16 multas por crimes contra a arborização. Nove foram por poda e sete por remoção. Este número não registra quantas árvores foram apenas as infrações, mas segundo a Prefeitura, geralmente, mais de uma árvore é podada ou removida de forma irregular em cada ocorrência. O valor mínimo da multa para estes casos é de R$ 630,00, segundo o Código de Postura de Três Lagoas. Na semana passada, uma ação administrativa resultou em uma multa de R$ 8 mil em razão de uma poda e remoção de espécies nativas na área de proteção ambiental das Lagoas. O caso ocorreu em 2017. O autor da infração havia removido espécies nativas do Cerrado sem autorização da Prefeitura, segundo consta no Acórdão. As árvores só poderão ser removidas ou podadas em casos específicos, tais como o risco para o patrimônio ou para a rede de energia elétrica, quando ela impede a visibilidade do trânsito ou quando impede a construção de algum edifício, quando for uma espécie invasora ou quando ela já está morta. Em todos os casos, é necessário autorização e ela só é concedida após os técnicos responsáveis irem até o local e fazerem uma avaliação. Seis horas e cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois. Olha, gente, desde ontem teve início aí a instalação das caçambas do mutirão de limpeza da Prefeitura lá nos bairros Santa Rita e Nossa Senhora das Graças. Os espaços ficarão disponíveis para o descarte de lixo e materiais inservíveis de forma correta para o uso da população por uma semana, ou seja, até o dia nove de agosto. Nestes locais, o morador pode descartar itens como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos que possam acumular água. Além disso, materiais orgânicos suscetíveis à decomposição, como folhas, galhos e madeira podre. E itens que sirvam aí de abrigo para os escorpiões, como telhas, tijolos e outros entulhos também são aceitos. A campanha da Prefeitura de Três Lagos acontece por meio do setor de endemias da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura. O intuito da administração municipal é eliminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões. Está aí, gente, o mutirão de limpeza, então, no bairro Santa Rita e Nossa Senhora das Graças. Aproveite, gente, esta oportunidade para fazer o descarte de materiais inservíveis. Pneus, latas, garrafas, tudo aquilo que você não utiliza mais, que está no fundo aí do teu quintal, só servindo de acúmulo para sujeira, para água, para proliferação de mosquito da dengue, leishmaniose, para abrigar escorpiões, aproveite a oportunidade. Faça o descarte nessas caçambas. Não jogue nos terrenos baldios, como a gente tem visto muito aqui em Três Lagos. As pessoas aproveitam, vê um terreno baldio ali, se estiver sujo, então, vão lá, faz o descarte desses materiais. Não é o correto. Você não está colaborando com a limpeza da cidade. Então, tem esses mutirões justamente para isso. Sem contar que tem o depósito de materiais inservíveis, que fica lá na Vila Piloto, indo para a Vila Piloto, na Ije de Tomé. Lá é o local adequado para se fazer o descarte desses materiais, e não nas vias públicas e nos terrenos baldios. E já, já, inclusive, nós vamos falar a respeito dos casos de chikungunya, que preocupa em Três Lagos, e a gente tem aumentado bastante os casos aqui na nossa cidade. Daqui a pouquinho, 6h54 agora, 6h54min, eu tenho um recadinho para você agora. Pessoal, agora o assunto é sério e urgente. O nosso Pantanal está enfrentando a pior seca em 70 anos, e qualquer faísca pode colocar em risco toda a região. Eu tenho aqui um dado alarmante. Quase todos os incêndios tiveram causa humana, por isso a gente precisa fazer a nossa parte. O uso do fogo está proibido e é crime, com pena de 2 a 4 anos de prisão e multa. A origem dos focos é investigada para identificar os responsáveis. O governo federal trabalha em parceria com os estados e municípios para evitar e interromper esse ciclo de incêndios. Vamos ajudar a combater esse crime. Faça a sua parte, não use fogo e em casos de incêndios, ligue 193 ou 0800 061 8080 para denunciar. Ajude a salvar o Pantanal. 6h55 agora, 6h55min, vamos ao intervalinho, e a gente já volta com mais informações. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Ciclob Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Dia das Mães, dos Pais, das Crianças, dos Namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 9-9279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência, sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984-4244-43. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Mademinas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenção. Promoções preventivas e corretivas, com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Agora, 6 horas e 59 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. E o recado aqui é, para você que quer investir com segurança e ótima rentabilidade, você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. O RDC é um produto de investimento em renda fixa, exclusivo das cooperativas, que possui prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente. E é só no Cicobi Metalcred que você pode ter retornos de até 115% do CDI. Isto é, a rentabilidade dos seus investimentos vão ser as maiores do mercado. E investindo no RDC, você, além de ver seu dinheiro render mais, também vai participar da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a mais de 200 mil reais em prêmios e também em uma casa mobiliada. Quanto mais você investe, maior é a sua chance de ganhar a Casa dos Sonhos. Pode perder, não, essas oportunidades. Entre em contato agora mesmo com o Cicobi pelo telefone 35210789. Ou ainda faça uma visita na agência que fica ali na Munir Tomé 764 para saber mais sobre tudo isso. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Ana? 7 horas e 1 minuto, 7 e 1. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Muito obrigada para você que está interagindo com a gente através das nossas redes sociais. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Eu quero aqui agradecer o Rodrigo José Ferreira lá em Brasilândia, acompanhando o RCN Notícias. Um abraço para todos os moradores aí de Brasilândia. A Daniela Oliveira também na audiência, a Juliana Gomes, a Rosa Oliveira, a Rosana Batista, o Ari Costa, o Cícero Flamenguista, a Rosa Maria Gonçalves, o Mário Medeiros na audiência, a professora Gedalva Tenório. Obrigada, viu, professora, pelo teu carinho, amém, viu? A Dina Andrade também na sintonia, a Margarete Lopes todos os dias aqui com a gente, a Lucivânia Rodrigues, o Expedito Santana, a Fran Costa também na sintonia interagindo aqui com a gente, a Meire Tavares, o Francisco Bandeira Carvalho, o Floresvaldo Quirino, a Silvia Helena também na audiência, Noemi Medeiros. Obrigada, lindona, pelo teu carinho, a Edilene Camargo também na audiência, obrigada, viu, Edilene? Ela diz bom dia, Ana Cristina e equipe, como sempre, comprometidos com a notícia. Obrigada, professora Edilene Camargo, psicóloga, sempre na nossa sintonia também na nossa audiência. Obrigada a todos vocês. Daqui a pouquinho eu continuo interagindo com todos, né? Pode continuar mandando o teu bom dia, comentando os assuntos que estamos abordando, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, viu, gente? Que é o 999840163, 999840163, é o WhatsApp da Cultura. Lembrando que o WhatsApp para você participar das promoções é o 35097500. Sete horas e três minutos, sete três, vamos ao vivo novamente com o Sidney Cardoso. O Sidney chega agora trazendo informações para a gente a respeito dos casos de chikungunya em Três Lagoas. Gente, nós estamos falando sempre a respeito da dengue, leishmaniose, chikungunya. Essa é uma doença que tem preocupado, né, Sidney? Porque houve um registro e um aumento de casos de chikungunya aqui em Três Lagoas. Bom dia novamente para você. Bom dia novamente, Ana. Bom dia a todos. Bom dia, Totó. Isso mesmo, os casos de chikungunya têm aumentado na região e principalmente em Três Lagoas. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, há 32 casos confirmados até a quinzena de julho, desculpa. Mas a Secretaria Estadual de Saúde divulgou um novo boletim epidemiológico que aponta aí que mostra mais de 14 novos casos prováveis da doença. Mas segundo a saúde, esses casos ainda vão ser confirmados, ainda podem ser confirmados, estão em fase de testes, né, de exames para ver se foi positivo ou negativo mesmo e confirmar esses casos, Ana. Mas essa semana também deve, nos próximos dias, deve ser divulgado um novo boletim epidemiológico que deve apontar aí novos casos da doença na região, Ana. É um momento importante para a população ficar atenta principalmente aos sintomas, né, da doença que são bem parecidos aí com a dengue, né, e Covid-19. É como febre, né, dores e articulações, manchas no corpo, né, coceira na pele e entre outros sintomas, Ana. E aí a gente tem que seguir as recomendações da saúde, né, aquelas recomendações básicas, né, se tiver algum sintoma, procurar logo um posto de saúde para fazer os primeiros exames aí para prevenir ao máximo a doença, Ana. Com certeza, Cisneio, que nós estávamos falando agora em há pouco, né, a prefeitura está aí como tirão de limpeza, percorrendo vários bairros da cidade, é importante cada um fazer a sua parte, colaborar. Eu sempre falo que o poder público faz a sua parte, mas os moradores precisam fazer a sua, porque tanto a dengue quanto a chikungunya e zika vírus são doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, né, mosquitinho que transmite essas três doenças e faz um regaço aí na saúde das pessoas se as pessoas não estiverem com a saúde boa, né. Quantos casos a gente já falou aí de pessoas que tiveram que ser internadas, quando não, infelizmente, óbitos foram registrados por conta dessas doenças, então as pessoas precisam ficar atentas, gente. É continuar mantendo seus quintais limpos, a sua casa limpa, livre de locais que possam servir de esconderijo, de abrigo para esses mosquitos. Agora nós estamos no período de inverno, os casos, por exemplo, de dengue reduzem um pouco, mas quando chega aí no período de chuva, logo vem um calorão, aí já viu, né, os casos começam a aumentar, então é importante que as pessoas façam a sua parte. Obrigada, viu, Sidney, pela tua participação, Sidney Cardoso trazendo informações para a gente aí a respeito dos casos de chikungunya, que tem aumentado aqui em Três Lagoas, gente. Vamos se conscientizar, viu, manter aí as casas, os quintais limpos, tá bom? Sete horas e seis minutos, sete e seis, a gente muda de assunto agora para falar da justiça, do Poder Judiciário, porque o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ele esteve em Três Lagoas na tarde de ontem, onde fez a entrega de novos equipamentos e anunciou a criação de duas novas varas. A reportagem é do Israel Espíndola. O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o desembargador Sérgio Fernandes Martins, esteve em Três Lagoas na tarde de segunda-feira. Em sua visita, o magistrado fez a entrega de 296 monitores, que serão distribuídos em entidades filantrópicas e também para a Polícia Militar, de Três Lagoas e Brasilândia, além de condecorar alguns funcionários do Judiciário. Para o desembargador Sérgio Fernandes Martins, essa visita mostra que o Poder Judiciário está presente em todas as 79 comarcas de Mato Grosso do Sul, como explica. E a gente fica feliz de estar lotado aqui o auditório, significando que as pessoas estão vendo que o Poder Judiciário está em ação, não está inerte. E além disso, é evidente que na medida que você propicia, cria, porque essas famílias da corredora não é só a Prefeitura, o Judiciário se coloca à disposição da Prefeitura para que ela possa realizar, implementar essa medida. Então, na medida que o Judiciário faz isso, o Judiciário, evidentemente, mostra que não é só aquilo que as pessoas imaginam. Ah, fica todo mundo lá numa torre de marfim, no seu gabinete trancado, decidindo. Não, nós estamos vindo aos locais. Aliás, já é a segunda vez que eu venho aqui a Três Lagoas para realizar uma série de intervenções, de ações, de entrega de bens, serviços. E, se possível, ainda virei uma terceira vez antes do término do mandato. Durante a sessão, a segurança foi reforçada no entorno do fórum. Diversas autoridades, do Poder Executivo, Judiciário e das Forças de Segurança, lotaram o auditório do fórum. O desembargador enalteceu a sala do depoimento especial, destinado para crianças vítimas de violência. A sala foi preparada para atender esse público, itens que tiram a estigma de uma sala de depoimento e ajudam a criança a se soltar e falar o que realmente aconteceu. Além da sala, o desembargador também entregou a brinquedoteca. Nós estamos preocupados com esse atendimento às nossas crianças no estado todo. Então, desenvolvemos uma campanha que nós denominamos de família acolhedora. E nos fóruns em geral, e também junto às prefeituras, nós estamos fazendo, da nossa parte, o investimento e o trabalho no sentido de ter esse local especial para que as crianças, que de alguma forma são vítimas, ou que têm algum tipo de necessidade de serem ouvidas pelos juízes, elas possam ser acolhidas da melhor forma e possam ser ouvidas sem aquele estresse que é normal que alguém sinta, sobretudo uma criança, quando vem e se coloca perante um juiz ou dentro do Poder Judiciário. Então, nós estamos muito felizes porque aqui a de Três Lagoas está, pelo que eu sei, ainda vou inaugurar e visitá-la, mas está muito bonita, muito bem estruturada. Esta é a segunda vez que o presidente do TJ de Mato Grosso do Sul, o desembargador Sérgio Fernandes Martins, vem até Três Lagoas. Além da entrega de equipamentos e condecorações, o desembargador também anunciou a criação de um projeto piloto, o Juiz de Garantia, que vai atender a vara criminal. Além disso, a criação de mais duas novas varas, uma para atender a mulher em situação de violência e outra para atender a criança. Sobre a instalação do Juiz de Garantia, Três Lagoas é a segunda cidade a ter este juizado em Mato Grosso do Sul. Para o desembargador, a instalação desse Juiz de Garantia é um avanço no Judiciário e coloca o Estado na vanguarda. De acordo com o magistrado Sérgio Fernandes Martins, o Juiz de Garantias é um magistrado que tem a responsabilidade de salvaguardar os direitos individuais dos investigados e a legalidade da investigação criminal na fase de inquérito policial, como explica o desembargador. Essa é uma inovação da legislação e também do CNJ, no sentido de que nós teremos um juiz na área criminal que será responsável por fazer a chamada audiência de custódia e acompanhar o processo até na fase inicial de recebimento ou não do inquérito como sendo uma ação penal. A partir dali, será o processo encaminhado a um outro juiz, diferente daquele que fez essa parte inicial, para que ele possa instruir e proferir a sentença. A ideia é que o juiz que faz parte, que vai proferir a sentença, que é o segundo juiz, ele não seja contaminado por essa parte inicial, que é a parte em que se procede o inquérito policial, para que ele já não faça um pré-julgamento. Então, ele ficaria nesse período e, logo em seguida, o juiz que efetivamente vai apreciar, sentenciando para condenar ou absolver, estaria, de uma certa forma, mais isento, digamos assim. Não teria uma preconcepção do julgamento daquela ação. Então, esta é a orientação nacional e nós saímos na frente, porque o CNJ fixou 60 dias e nós, em menos de 10 dias, já instalamos o de Dourados e agora já estamos instalando aqui em Três Lagoas. Para o juiz da primeira vara criminal de Três Lagoas, Rodrigo Pedrini, a criação de duas novas varas mostra que o judiciário está atento ao crescimento de Três Lagoas e parabenizou a implementação de duas novas varas, que vai de encontro com as políticas públicas de proteção à criança e à mulher. Então, o Três Lagoas, presidente, está muito exultante com a sua presença. E, além de agradecer, viemos pedir. Pedido que já foi antecipado, já, nós juízes, não só nós juízes, de toda a comunidade Três Lagoas, defensores públicos, promotores, forças policiais, Prefeitura Municipal, AOAB também, tanto aqui na AOAB local, como o próprio doutor Bito, quando soube do nosso pedido, fez questão, doutor Tiago, de colher essa assinatura. E esse movimento, presidente, ressurge de oito anos atrás, quando toda a sociedade Três Lagoas se uniu para a elevação de entrância. O doutor Renato, aqui em Liberales, estava aqui, era hoje aqui e participou também muito ativamente. E até, eu sei que o V. Exª sempre foi partidário desse pedido de implantação de duas novas varas. Uma, ótimo, seremos eternamente gratos, V. Exª, de uma vara criminal, mas também de uma vara cível. E até, a questão de falar também de movimentos estatísticos, de cima do processo, devemos nos ater hoje à realidade de Três Lagoas. Os fatos estão aí e conto do nosso requerimento, assinado por todos nós. Três Lagoas é o segundo maior PIB do Estado. Aqui, se pegarmos a distribuição de processos pela população, a nossa distribuição fica somente atrás de Campo Grande. De acordo com o último dado estatístico, Três Lagoas foi a quinta cidade que mais cresceu no Estado. Ainda de acordo com o juiz da primeira vara criminal, a criação dessas duas varas supriu uma necessidade de dez anos. E, novamente, ressaltou o crescimento da cidade onde existe sete varas e quase mil advogados militantes, como pontua o magistrado Rodrigo Pedrini. Então, hoje, a implantação da vara de virão doméstica e da vara da infância vem suprindo um ato de dez anos em que o Poder Judiciário também tem que acompanhar esse crescimento aqui da cidade. E a nova vara criminal veio boa hora, presidente, porque é que nós temos aqui, fazendo um levantamento, delegados, e até agradecer para as forças policiais civis, federais, Polícia Militar, Polícia Penal, que é presente. Mas temos aqui, salvo engano, 15 delegados à Polícia Civil e 4 à Polícia Federal. Somando que, antes, por três juízes criminais, dá uma média de quase quatro delegados por juiz. E, pegando a quantidade de processos que tramitam aqui e até no Justiço Federal, fiz uma assistência de princípio e devemos ter, então, de 15 a 20 mil processos criminais tramitando, inclusive do juizado. A Arma Três Lagoas é a que está falando de controle? Não, porque as forças policiais acabam trabalhando bastante, são muito integradas e, pegando pelos índios de violência, Três Lagoas está entre as cidades mais seguras do Centro-Oeste. E a questão também, presidente, do pedido da nova vara civil também, isso vai ser verificado em momento oportuno, demanda de estudos, análise do CNJ. Mas a última vara civil, até conversando com os colegas, a doutora Aline, foi implantada no ano de 2010, que é a vara da Fazenda. Isso lembrou também o outro feedback do discurso do doutor Márcio aqui também, que, quando o doutor Márcio chegou aqui, em 2003, né, Márcio, que nós tínhamos sete varas e cem advogados. E vocês recordam, hoje teremos agora dez varas, mas quase mil advogados militantes. Então, há necessidade, e isso está sendo empenho, de V. Exª, do Poder Judiciário acompanhar esse desenvolvimento Três Lagoas. Está aí, né, gente, muito importante a criação dessas duas varas civil aqui para Três Lagoas. Vara criminal também muito importante, gente, e principalmente voltada para a questão da violência doméstica e para a questão dos crimes relacionados à infância também. Muitos crimes registrados em Três Lagoas em relação à violência doméstica. Nós falamos aqui diariamente, né, da quantidade de casos de violência doméstica. Então, é muito importante esse trabalho do Tribunal de Justiça implantar essas novas varas aqui em Três Lagoas para poder dar mais celeridade, mais rapidez no julgamento desses processos envolvendo esses tipos de crime. Então, já passou da hora, realmente, de Três Lagoas aumentar o número de varas aqui em Três Lagoas e dar mais celeridade aí no julgamento dessas ocorrências, né, desses processos aí que, às vezes, tramita há anos, né, fica aguardando que aqui em Três Lagoas o Poder Judiciário é muito rápido, né, conforme o próprio doutor Rodrigo disse aí, eles conseguem julgar rápido, mas, às vezes, tem processos que acabam demorando justamente por falta de profissionais, de mais juízes. Então, é importante a criação dessas novas varas. Sete horas e dezessete minutos agora, sete e dezessete, nós vamos ao intervalinho. Na sequência, a gente volta com oportunidade de emprego, vamos falar de cursos e daqui a pouquinho a gente vai falar também de uma corrida, viu, gente? Vai ter corrida aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse evento também. Apoio Madeforros. Valorizando o seu ambiente. Se cobre Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. Cento e cinco anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização. Tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo MC. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789. Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764. Para saber mais, Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Vem aí mais um Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas. Dia 16 de agosto, às 7 da manhã, no Papilão Buffet, no centro. Márcio Viegas conduz um bate-papo leve, descontraído, com Alessandro Peralta, sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios. E com Jorge Abutaker, sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo. Ingressos à venda na Influx Idiomas. Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Vagas limitadas. Apoio Ener3. JVN Aço. Sebrae e Grandes Lagos. Promoção Grupo RCN. Realização, Márcio Viegas. RCN Notícias. Agora, às 7 horas e 22 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Olha, há mais de 10 anos está aqui no segmento de terceirização. É a Foco Serviços, que é referência em soluções para condomínios e empresas. E através de uma equipe multidisciplinar e altamente qualificada, a Foco oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação, limpeza, zeladoria, ronda motorizada, jardinagem. Tudo com o apoio da equipe da empresa Fast Help e atenção no cliente, padronização dos serviços e, acima de tudo isso, responsabilidade. É dessa forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. A Foco Serviços fica ali na José Amílcor Congro Bastos, 753. O telefone é o 99208 7518. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ana? Sete horas e vinte e três minutos, sete e vinte e três. Vamos ao vivo com o Sidney Cardoso? O Sidney está na Casa do Trabalhador e chega agora com as oportunidades de emprego para esta terça-feira. Oi, Sidney, a gente tem novidades. Além de vagas de emprego, a gente tem cursos também. Bom dia novamente, Ana. Bom dia, Totó. Bom dia a todos. Isso mesmo. Temos novidades e todo dia se atualizam novas vagas de emprego aqui na Casa do Trabalhador. A gente está num cenário diferente, mas a gente está aqui próximo à Casa do Trabalhador, bem em frente. E vamos atualizar aí a população sobre as vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira. Estou aqui com o coordenador da Casa do Trabalhador, Jean, que vai destacar as principais vagas que estão disponíveis nesta terça-feira para a gente. Jean, bom dia. Com as vagas disponíveis no momento. Bom dia para você e para todos os ouvintes. Nós estamos aí com 185 oportunidades. São 185 oportunidades na Casa do Trabalhador em Três Lagoas. É uma parceria Estado e Município Fundrabe. Onde nós destacamos aí para Pedreiro. Nós temos aí 5 oportunidades. Temos 15 para operador de máquinas fixas em geral. Nós temos 20 oportunidades para operador de caixa, mecânico de refrigeração, mecânico em manutenção. Temos para soldador, toneiro mecânico. Nós temos aqui vagas para armador de estruturas de concreto armador. Também auxiliar mecânico de ar-condicionado, camareira de hotel. Eletricista de instalações. Vale a pena lembrar que é importante você vir aqui na Munir Tomé 86, no centro de Três Lagoas. E ter aí o atendimento presencial. Porque no decorrer do dia, o nosso painel de vagas muda. E também conferir aí o cadastramento. Que é importante para que nós possamos entrar em contato. Na empresa entrar em contato com essa pessoa que está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Jean, muitas vagas, mas está faltando o quê? Qualificação, procura. O que está faltando para preencher essas vagas? Então, muitas vezes, é igual, eu cito que o governador já falou isso várias vezes em entrevistas. Hoje, o Mato Grosso do Sul, nós temos a grande carência da mão de obra mesmo. Da pessoa física. Porque comparece pessoas de fora, de vários estados, de municípios, vizinhos também. Então, é importante. Esse trabalho que vocês fazem, que é de divulgar. Onde chega aí a audiência. E a gente deixa em aberto essas vagas em Três Lagoas. É a terra das oportunidades. Nós temos várias vagas aí, para vários setores. Então, vale a pena conferir aqui na Munir Tomé 86 Centro. Nosso atendimento das 7 até as 17 horas. Nós não fechamos para o horário de almoço. E quando a pessoa interessada não tem qualificação, a empresa também oferece qualificação? Muitas empresas já estão aí optando para ajudar o trabalhador, qualificando. É o caso aí mesmo no processo seletivo que nós tivemos no começo do ano da Arauco. Foram 150 ajudantes de reflorestamento. E a própria empresa abraçou essa causa, já preparando aí esses trabalhadores. Ok, Jean. Obrigado. Além das oportunidades de emprego, também tem qualificações aqui na Casa do Trabalhador. Cursos. Inclusive, tem novidades essa semana e nos próximos dias. Estou aqui com a Jacira, que é colaboradora aqui da Casa do Trabalhador também. Que vai falar sobre as novidades dos cursos disponíveis na casa. Bom dia, Jacira. Quais as novidades de cursos? Bom dia. Nessa próxima semana, se inicia um curso na parte de empreendedorismo. Para as pessoas que trabalham, tem seu comércio na parte de alimentação. Nós temos uma empresa parceira que vai ter dois dias de curso, gratuito. Então, é só se inscrever e participar. Meses e dias aí, tem mais possibilidade de custos também aí na Casa do Trabalhador? Sim. Até o final da semana, nós vamos falar sobre o novo calendário. Para o decorrer do mês, tem vários. Tem para a extensão de cílios, tem na área de empreendedorismo e tem na qualificação. Na parte de confeitaria, açougue, nós temos algumas novidades. Vou confirmar com o pessoal da Funtrab, vai me dar o retorno sobre o calendário. Perfeito. Obrigado, Jacira. É isso, Ana. Os interessados nos cursos e nas oportunidades de emprego, é só procurar a Casa do Trabalhador que fica aqui no centro de Três Lagoas. É com você, Ana. Tá certo, Sidney. Muito obrigada pela tua participação. Então, aí, gente, olha quantas oportunidades de emprego, muitas vagas, olha quais 200 vagas disponíveis para essa terça-feira na Casa do Trabalhador, sem contar os cursos. Aproveitem as oportunidades. Vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação do Gerson Vassoufi, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi, Gerson. Bom dia para você. E quais são as informações nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você, Ana. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também. A informação de hoje é na área da segurança, tá? São ações que estão sendo feitas aqui em um Instituto Penal aqui de Campo Grande, justamente para aumentar a segurança, tá? Então, vou falar sobre isso. Então, com o objetivo, então, de aprimorar a segurança e também a infraestrutura, o IPCG, que é o Instituto Penal de Campo Grande, uma das maiores unidades prisionais do Estado, está sendo, então, implementadas nesse local ações para melhorar as condições, tanto para os internos sob custódia, quanto também para os servidores que precisam ali cuidar dos internos e a gente, então, aumentar a segurança também para esses agentes policiais, tá? Então, uma das principais inovações aí é a instalação de estruturas metálicas e telas sobre as galerias. A gente sabe que, frequentemente, aconteciam, né, neste local, arremesso de celulares, arremesso de objetos para ali que os criminosos continuassem em contato com quem está fora do Instituto Penal. Então, agora, foram instaladas, então, essas estruturas metálicas sobre essas galerias, isso daí começando na Galeria 2B do Pavilhão 2, onde estão os reeducandos do período de inclusão e também outros já em custódia definitiva. Essa medida, então, tem como foco prevenir o arremesso de objetos ilícitos a partir do meio externo, assim como dificultar também tentativas de fuga. Então, isso, com certeza, aumenta muito a segurança no local. Também, outra inovação importante é a implantação de um sistema automatizado para abertura de acessos internos no presídio. Esse sistema utiliza aí algumas travas automáticas, cujo controle deverá ser centralizado na sala de vídeo monitoramento. E falando em vídeo monitoramento, também nesse Instituto Penal, eles estão aumentando o número de câmeras para conseguir ter acesso visual a todos os pavilhões. Ana, essas são só algumas das alterações que estão feitas por lá. Todos os detalhes eu vou deixar lá em uma matéria do nosso portal em CN67, para quem quiser acompanhar. Então, são aí investimentos em infraestrutura e também em tecnologia para ampliar a segurança no Instituto Penal de Campo Grande. Esse instituto que é um dos maiores do estado e que recebe presos de vários lugares do estado também. Então, é importante que a gente aumente a segurança nesse local. E, como eu disse, os detalhes para quem quiser, lá no nosso portal em CN67 com todas as informações. Exatamente, Gerson. Gerson, obrigada pela tua participação aqui em Três Lagos também. O presídio masculino recebeu esses investimentos para evitar, inclusive, até mesmo arremessos de celulares. Eles têm investido bastante na questão da segurança nos presídios em todo o Mato Grosso do Sul. Obrigada, viu, Gerson. Gerson Vassouf trazendo informações para a gente, direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. 7 horas e 31 minutos, 7h31. A gente fala agora de esporte e solidariedade também. Nós vamos falando agora a respeito da primeira corrida de rua de São Vicente de Paula. Para conversar com a gente a respeito deste evento, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Alvina Silva, ela que é a coordenadora de eventos da Capela São Vicente de Paula. Alvina, bom dia. Seja muito bem-vinda ao RCN Notícias. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade dessa casa, essas portas abertas. Muito obrigada. Alvina, vamos falar dessa primeira corrida. Vai ser quando, porquê desta corrida, de quem é a iniciativa? A primeira corrida de rua de São Vicente de Paula, ela veio realmente para abraçar tanto você, a parte física e você evangelizar. E também temos também que será no dia 15 de setembro, às 6h30 da manhã, lá na Lagoa Maior. Nós seremos também, nesse dia, justamente para arrecadação de gelatinas para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, alimentos não perecíveis para a Vila Vicentina e também a caixinha de leite que serão destinados à Rede Feminina de Combate ao Câncer. É um evento promovido pelos vicentinos? Não. Não? Pela Capela São Vicente de Paula, que fazemos parte da paróquia Santa Rita de Cássia. Sim. Então, na verdade, é um evento que vocês vão estar realizando, enfim, para a prática da atividade, para o esporte, mas ao mesmo tempo ele tem um cunho social aqui para vocês ajudarem essas entidades. Sim. E também, né? O que ficar para nós, eu sempre digo, Ana, que a nossa Capela São Vicente, ela é muito simples. É igual a São Vicente de Paula, que é o pai dos pobres. E nós não temos portas, não temos janelas, nós não temos piso. Então, nós temos muita fé. Então, o que nós queremos é arrumar aos poucos a nossa Capela São Vicente de Paula. E fica onde a Capela? Fica na Rua Márcia Mendes, número 1783, no Jardim Alvorada. E vocês querem melhorar ali também? Sim, queremos que todos os sábados nós tenhamos a nossa missa, né? Às 17h30 horas. E as pessoas que queiram ajudar, que quiserem colaborar, por exemplo, ah, eu não vou participar da corrida, mas eu quero ajudar a Capela na sua edificação, na sua melhoria. Como que elas fazem? Ela pode estar entrando em contato conosco, comigo, tanto como nosso coordenador com o Março, juntamente também com a Igreja Santa Rita de Cássia, lá na Secretaria. Quanto tempo que já existe essa Capela aqui em Três Lagoas? Antigamente, ela tem alguns anos atrás, ela era ali no JK, depois foi revestida ali, compraram o terreno, né? Ali já temos o que eu acho que uns seis anos ali. Muitas pessoas têm frequentado? Sim, sim. Frequentam? Qual que é o dia da missa que tem ali? Todo sábado, às 17h30 horas. Que maravilha. E em relação à corrida, paga algum valor, tem um custo, qual que é o valor desse custo? Sim, a caminhada vai ser o valor de 20 reais, a caminhada vai ser coordenada pelo preparador físico, que é um professor da EMS, o Diego, que vai estar fazendo, né? Junto com os alunos, tá? A corrida é o valor de 40 reais e o pedal que vai ser coordenado pelo professor Alindo Mar, que é cedido, né, pela Sejuvel. Então, na verdade, são três modalidades. Isso. Vai ser caminhada, corrida e vai ter pedal ainda. Isso. Que bacana. Vai ser, a gente tá, como se diz, você leva muito tempo pra fazer, mas tem muita gente que, por exemplo, vamos dizer, o Mazola, ele, o Obama, eles fazem em 17, acho que menos de 18 minutos, os 5KMs, né? Então, a gente espera todos, mesmo aquele que faça em uma hora, nós estamos lá, teremos um café da manhã pra receber frutas, a maçã, a banana, a água e a gente vai tá lá, assim, todos de coração esperando os atletas. Vai ter premiação? Sim, nós vamos ter 80 troféus, são 250 medalhas, temos por categorias, né? Então, todos ali, eu tenho certeza que vão ser presenteados ali. Certo. Tanto a corrida, quanto a caminhada e o pedal vai ser na lagoa, a concentração? Isso. Toda atividade ali. Toda na lagoa. Ai, que bacana. É, nós vamos ter uma enfermeira cedida pela Secretaria de Saúde, onde ela vai tá fazendo a glicemia do pessoal que queira, né? Também fazendo a medição da pressão, tá? Então, ali a gente vai tá com todo esse pessoal. Então, quem quiser participar, quem quiser se inscrever, já pode? Já pode, já tem as inscrições, já tá no... É, tem alguns cartazes na cidade, é só você apontar... A câmara pro QR Code. É, isso, pro QR Code. Ou também, você pode acessar o event3.com.br barra primeira Corrida de Rua de São Vicente de Paulo. Que maravilha. E quem quiser colaborar também, ajudar vocês com esse evento, pode entrar em contato, ajudar a capela, né? Isso, estamos aí à disposição e a gente espera abraçar muita gente, porque o que a gente quer, acho que é evangelizar em uma atividade física, é tudo de bom, faz bem. Maravilha, gente. Se você quiser participar, então, anota aí a primeira Corrida de Rua São Vicente de Paulo. Vamos repetir o dia, Alvina? 15 de setembro, às 6h30 da manhã, na Lagoa Maior. Maravilha, gente. Fica aí o convite pra você que gosta de pedalar, quer fazer uma caminhada, quer correr, praticar atividade física, quer ajudar a capela, ajudar essas entidades, quem quiser também ir lá levar. Eu não vou participar, mas eu quero ajudar a levar a gelatina, enfim, pra rede, né? Sim, nós até, nós fechamos com um mercado, um supermercado da cidade, que tem um dia na semana, ele disponibiliza a gelatina a um real. Olha! Então, quem puder, por favor, leve no dia, mesmo que você vá assistir, esteja lá, leva a sua gelatina. Muita gente fala, ah, pro hospital, tem dinheiro. Não, são pras pessoas que precisam. Exatamente. E quantas pessoas precisam, né, Alvina? Muitas, né? Muitas. E a gelatina é importante pra quem está em tratamento do câncer, né? Muito importante. Tem um telefone pra contato, Alvina? Eu vou passar o meu, pode? Sim. Meia sete nove 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 um quatro três noventa e cinco zero nove. Alvina, obrigada pela tua presença. Boa sorte pra vocês nesse evento, que dê tudo certo, tá bom? Muito obrigada. Eu, nós da Capela São Vicente de Paula, agradecemos a todos vocês essas portas abertas ao Grupo RCN Notícias. Sempre à disposição, viu, Alvina? Muito obrigada. A gente vai falar mais, divulgar o evento de vocês, que é importante. Bom dia, viu? A gente conversou com a Alvina Silva, que é coordenadora de eventos da Capela São Vicente de Paula, falando da primeira corrida de rua de São Vicente, que vai acontecer agora em setembro, aqui em Três Lagoas. Quero agradecer a Margarete Lopes, tá mandando um abraço pra Alvina, né, Margarete? Faz parte, né, da comunidade de vocês, a Margarete sempre ajudando também. Muito bacana, gente. Sete horas e trinta e oito minutos, nós vamos ao intervalinho. Na sequência, a gente volta pra falar de obras, investimentos, porque tem obras com recursos do PAC, que vão acontecer aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre esse assunto. Apoio Madeforros. Valorizando o seu ambiente. Cicobi Metalcredi. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização. Tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Família Tudo. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal. Nas datas mais importantes pra sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais pra quem é tudo pra você. Compre nas empresas participantes. Preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 9-9279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro valorizando seu ambiente. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp. 13 9 97 90 18 27. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias Agora são 7 horas e 42 minutos. 7 e 42. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Eu quero agradecer a audiência do Marcelo Tabone, né, Marcelo? O Marcelo que já veio trazer lanchinho para a gente aqui, né, Totó? Já veio trazer uma chiva, já veio... Ô, Marcelo, obrigado. Café da manhã garantido. Café da manhã garantido pelo Marcelo Tabone, né, meu querido? Obrigada, viu, pela tua audiência, pelo teu carinho. O Marcelo sempre vem aqui presentear a gente com café da manhã, né, Marcelo? Obrigada, viu? 7 horas e 43 minutos. 7 e 43. A gente fala agora de obras. Três Lagoas foi contemplada com uma importante verba de 76 milhões de reais do novo PAC Seleções, que é voltado aí para obras de drenagem e prevenção de desastres naturais. Do montante de recursos aprovados pelo governo federal para Três Lagoas, 51 milhões de reais serão destinados à revitalização do Corvo da Onça, que corta diversos bairros e desemboca no Rio Paraná. E está em avançado estágio de assoreamento, tornando urgente a sua revitalização. O que a gente observa é um assoreamento tamanho que, muito provavelmente, o fluxo de água que ainda deve existir, ele já está subterrâneo. Então, a gente percebe a água no córrego quando você tem uma chuva muito intensa e aí você tem esse afloramento dessa faixa subterrânea para a parte superficial. Mas como nós vivemos aqui numa região de temperaturas muito altas, de períodos com baixa pluviosidade, a tendência é que o rio não apareça mais, ele já está fadado, infelizmente, à sua extinção, digamos assim. A revitalização do Corvo da Onça é especialmente importante, pois ele faz parte da bacia hidrográfica que dá nome à cidade e atravessa a BR-262 no perímetro urbano, impactando diretamente a vida dos moradores. Para o professor do curso de Ciências Biológicas da UFMS Campos de Três Lagoas, Luiz Ubiratan Repp, coordenador de um estudo que avaliou a situação dos córregos em Três Lagoas e região, mesmo diante do estágio avançado de assoreamento do córrego, é possível sua recuperação. Claro que tem. Existem muitas técnicas, muitas estratégias de recuperação e de proteção dos corpos hídricos. Agora, um fator muito importante para que isso aconteça é que haja um interesse mútuo, e aqui eu estou falando de todos os atores da comunidade em geral, não apenas da academia, dos cientistas, do pessoal preocupado que estuda isso, mas também da comunidade como um todo e principalmente da gestão pública. Então, precisa ter essa conexão de interesse da gestão, do conhecimento que é gerado nas universidades, na formação de recursos humanos e do engajamento da população. Não adianta o poder público investir em estudos básicos e aplicados para a gente estabelecer programas de recuperação do Rio, a academia se envolver, se a população não comprar essa ideia e continuar com o seu descuidado com os recursos naturais. Então, é uma corresponsabilidade. Mas existem sim formas de recuperação. Nós, no Brasil inteiro, a gente tem excelentes exemplos de rios urbanos muito maiores do que esse do Córrego do Onça, onde o pessoal começou a ter um reestabelecimento da biodiversidade, aumento da qualidade e da quantidade de água. Do montante liberado pelo governo federal para Três Lagoas, 21 milhões de reais serão utilizados na melhoria da galeria de águas pluviais do Jardim Brasília, que atualmente está tomada por lixo e mato. Segundo o governo federal, as obras priorizadas são de drenagem urbana sustentável, visando o manejo adequado das águas das chuvas e a redução de desastres em áreas sujeitas a inundação e alagamentos. Esses investimentos são fundamentais para tornar as cidades mais resilientes e seguras para a população. É, tá aí então, né, gente? Mais de 70 milhões de reais que serão destinados para Três Lagoas aí do PAC, Programa de Aceleração do Governo Federal, PAC Seleções agora, recursos voltados para essa questão da drenagem, né, para a questão de se evitar desastres naturais, para se recuperar essas áreas degradadas. E dois projetos foram apresentados pela Prefeitura. Um que prevê a revitalização do Córrego da Onça, que está em completo estágio de assoreamento, e o outro para revitalizar a galeria do Jardim Brasília, essa galeria céu aberto, que está tomada por mato, né, gente? Liço, sujeira, infelizmente, muitas pessoas acabam também jogando lixo aí nessas galerias, nas ruas da cidade, e acaba indo tudo para esse local. Aí já viu, quando vem o período da chuva, né, inundações, alagamentos, mas um recurso importante e para uma destinação mais importante ainda, né, para a recuperação dessas áreas degradadas aqui em Três Lagoas. Agora são sete horas e quarenta e oito minutos, sete e quarenta e oito. Agora em a pouco nós falamos aí a respeito das oportunidades de emprego, né, da Casa do Trabalhador para hoje, quase duzentas vagas disponíveis. Lembrando, gente, que amanhã, quarta-feira, vai ter entrevista na Casa do Trabalhador, tá? Vai ter entrevista para o cargo de ajudante de reflorestamento, olha aí. Então, ajudante de reflorestamento, amanhã, quarta-feira, a partir das sete e trinta, vai ter entrevista para a contratação desses profissionais. É necessário ter experiência comprovada, não é necessário ter escolaridade, tá, gente? Tem salários e benefícios, vale alimentação no valor de quatrocentos e oitenta reais e o vale transporte também. A função é para trabalhar no manejo de eucalipto. E para amanhã também vai ter entrevista para o cargo de ajudante de obras, pedreiro, amador de estrutura de concreto e pintor. Então, tem salários aí, mas vale alimentação de cento e sessenta e cinco reais. Se for trabalhar na indústria, ainda terá alimentação e transporte. Se for na cidade, será ofertado café da manhã, mais cinco e cinquenta por dia e doze reais por dia de transporte, além do vale. A entrevista também será amanhã, a partir das sete e trinta, na Casa do Trabalhador, aqui de Três Lagos, e ainda tem uma vaga também para auxiliar administrativo. Então, se você se interessou, é só comparecer à Casa do Trabalhador amanhã, a partir das sete e trinta, para poder participar das entrevistas aí para a contratação, tá bom? Então, sete e cinquenta agora, sete horas e cinquenta minutos, a gente segue falando sobre obras, só que a gente fala agora sobre obras dos CRAS. Atenção, gente, para quem utiliza os serviços aí, é do CRAS Ana Maria Moreira e também do CRAS do bairro Vila Piloto. As obras do prédio já estão quase prontas e devem haver mudanças. A reportagem é do Emerson William. A Prefeitura de Três Lagoas deve entregar as obras de dois dos seis centros de referência em assistência social, os CRAS, entre agosto e setembro deste ano. O CRAS Ana Maria Moreira agora terá um novo prédio no bairro Novo Oeste e o CRAS Vila Piloto voltará para a antiga sede, onde está sendo concluída uma reforma iniciada em fevereiro do ano passado. O novo prédio do CRAS Ana Maria Moreira será reaberto aqui, na Avenida Aroeira. Com a mudança, o atendimento será ampliado para mais oito bairros, além dos dezesseis que já são contemplados. Os moradores do Conjunto Habitacional Geraçóis, Ipacaraí, Jardim Campo Novo, Jardim Carandá, Novo Horizonte Residencial Império, Santa Luzia e Vila Clementina terão o CRAS Ana Maria como referência assim que a obra for entregue. O investimento no prédio supera o valor de R$ 1,3 milhão. Já o CRAS Vila Piloto retorna à sede localizada na Rua 20. O investimento no local foi licitado no valor de mais de R$ 1 milhão. Atualmente, a equipe está atendendo no Batalhão da Polícia Militar. A média mensal são de 447 atendimentos por mês no local, cobrindo os moradores de 21 bairros próximos. O CRAS é o principal centro de atendimento para pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal e de acolhimento a quem recebe benefícios, como Bolsa Família, BPC e outros auxílios. Ao todo, são mais de 27 mil inscritos no Cade Único em Três Lagoas e mais de 7 mil beneficiários do Bolsa Família. A secretária de Assistência Social, Daiane Matheus, afirma que é importante sempre estar em contato com os assistentes para atualizações de renda e família. Atualizar não só o Cadí Único, mas todas as suas informações. Nasceu alguém, precisa colocar na atualização. Alguém que morava na casa, que não está mais, precisa fazer atualização. Mudou o filho de escola, precisa fazer atualização. Porque tudo isso faz parte também das condicionalidades do Bolsa Família. Então, se fica aí depois, sem essa atualização, pode acontecer uma suspensão, um bloqueio, por dar divergências nas informações. ...morto dentro de um guarda-roupa no domingo, em uma casa no bairro Guanabara, aqui em Três Lagoas. A mãe do bebê foi levada para atendimento médico e a polícia investiga o caso. Foi o namorado da mãe do bebê que acionou as autoridades. Ele contou que a namorada do jovem, que namora, na verdade, a jovem, há cerca de um ano, e ela estava grávida de sete meses. A gestação era de conhecimento do casal. No sábado, disse que estava trabalhando, quando recebeu diversas mensagens e ligações da namorada. Ele foi até a casa da jovem por volta das 20 horas e encontrou o bebê morto, envolto a um lençol. Naquele momento, a namorada disse ao rapaz que a criança havia nascido sem vida e que já havia passado pelo hospital auxiliadora, recebendo o auto-hospitalar. O rapaz disse que desconfiou, mas não fez nada naquele momento. Contudo, na manhã de domingo, disse que procurou a polícia e contou a história. Na sequência, os policiais foram ao hospital e confirmaram que a jovem não tinha passado por atendimento. Então, os militares seguiram até a casa da mãe e encontraram o bebê em uma caixa de sapato, dentro de uma gaveta do guarda-roupa. Foi quando a mãe do bebê contou que passou mal na tarde de sábado e estava sozinha em casa, quando deu à luz ao filho, que nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço, já sem vida. Então, cortou o cordão umbilical, enrolou o feto em um edredom, ficou com ele no colo durante a noite. Na manhã seguinte, ela colocou o filho em uma sacola plástica, dentro de uma caixa de sapato e guardou na gaveta do guarda-roupa. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado e atestou a morte do recém-nascido. A jovem também recebeu atendimento médico e foi encaminhada para o hospital para os procedimentos necessários. A polícia civil e a perícia estiveram na casa e agora investigam esse caso. Olha, gente, que história, hein? Um recém-nascido foi encontrado morto dentro do guarda-roupa, na gaveta do guarda-roupa. A mãe contou que deu à luz ao bebê, mas constatou que ele já estava sem vida. Então, ela recebeu o atendimento médico, depois pegou, viu que o bebê já estava sem vida, colocou, enrolou ali num lençol, colocou dentro da caixa de sapato e guardou no guarda-roupa. Mas que coisa, né? Teria que já ter acionado. Aí o SAMU, a polícia, enfim... É algo aí realmente para a polícia civil investigar. A terceira delegacia de polícia civil está apurando aí esta ocorrência que foi registrada no bairro Guanabara, aqui em Três Lagos, este final de semana, hein? 7 horas e 56 minutos, 7h56. Olha, gente, o calorão, viu? E o tempo seco vão predominar até amanhã, gente. A temperatura começa a cair entre quinta e sexta-feira aqui em todo o estado, tá? A terça e a quarta-feira serão, então, de tempo quente e seca em todo o Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar deve atingir baixos índices, provocando aí risco à saúde. A capital, Campo Grande, por exemplo, hoje amanheceu com o céu aberto pela manhã. A máxima só que ao longo do dia vai chegar aos 34 graus lá em Campo Grande. E a partir de quinta-feira, com o avanço de uma nova frente fria, a mínima ao longo do dia poderá chegar a 11 graus entre sexta e sábado, podendo ter até mínima de 5 graus, isso lá em Campo Grande. O que deve ocorrer também em outros municípios do estado, devido a essa passagem de massa de ar frio que deve durar somente no fim de semana. Vai ser uma frente fria só no final de semana. O tempo não deve mudar em relação à temperatura, a possibilidade de chuva nas regiões sul e pantaneira do estado somente. E aqui para Três Lagoas, a previsão então para o fim de semana, para o sábado, é de que podemos ter uma temperatura mínima de 11 graus. Vamos ver, né, gente? Já pensou? Calorão nesta semana. Até amanhã, umidade relativa do ar baixíssima. Quando for quinta, sexta, já começa a mudar a temperatura. Sábado, 11 graus. Tem organismo que aguenta, Antônio Luiz? Não dá não, hein? Não bem, né? Já vamos preparar o chazinho de alho aí. Ah, eu já tomei um copão de gengibre hoje, logo cedo, chá de gengibre. Gengibre, limãozinho, toda aquela... Mel, né, ajuda que seca a garganta, né? Pronto, por isso. Exatamente. Vamos, vamos. Ajuda a hidratar aí também, tomar bastante água, muito líquido, porque a umidade baixa, né? Verdade. Então... Aliás, de tudo isso que você falou, Ana, a hidratação é a principal delas. E ajuda bastante, inclusive, aí, num caso de um resfriado, de uma gripe, né? A gente tá bem hidratado, vai ser bem menos... Exato, e é importante ressaltar, semana passada a gente conversou com o médico aqui, falando justamente isso, né? Para as pessoas não se automedicarem. Muitas pessoas acabam se automedicando, tomando vários tipos de medicamentos para gripe, xarope, e não é o ideal. O chazinho, sem problema. É, chá tranquilo. Chá de gengiro, hortelã, ali, pode de alho, ó. O duro é os comprimidos que o vizinho fala, ó, esse aqui foi bom para mim. Esse é antigripal, esse xarope é bom. E às vezes, gente, então, cuidado, tá? Todo cuidado aí para evitar automedicação, para evitar transtorno, problemas aí para a saúde, né? Em vez de melhorar, você pode ter um quadro se agravando, né? E toma bastante água, então. Hoje, calor, amanhã também, depois começa a cair a temperatura, final de semana vai ser friozinho, e depois volta o calorão novamente. Eita, esse é o nosso inverno brasileiro, né, gente? Eu quero agradecer a audiência de todos. Muito obrigada pela tua companhia, pela tua sintonia, você que tirou um tempinho para interagir com a gente através das nossas redes sociais. Enfim, você que não interagiu, mas ficou acompanhando pelo rádio, pela TV, pelas redes sociais, muito obrigada pela tua companhia. A gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente terça-feira e até amanhã. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Ciclob Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias.